Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E neste dia o Salmo é o Salmo 144, 145, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz Uma idade contra a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Uma idade contra a outra as vossas obras. O salmista hoje nos aponta para a realidade de contar para as novas gerações. A grande obra de Deus. A grande obra de Deus de ter criado o universo, mas principalmente de enviar o seu Filho para nos salvar. Essa grande obra de Deus que manifesta o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Nós somos chamados a contar para as nossas novas gerações, para as crianças, os adolescentes, os jovens, tudo aquilo que Deus é e fez por cada um de nós. Precisamos nos empenhar na evangelização, na transmissão do Evangelho para as crianças, para as novas gerações, para que elas possam conhecer a bondade de Deus. Nós não podemos correr o risco de que as próximas gerações não conheçam e não experimentem o amor de Deus infinito. Por isso todos, todos, devem se empenhar nesse esforço de colocar as novas gerações como uma prioridade da nossa atenção e do nosso anúncio do Evangelho. Desde o padre na paróquia, que deve dar espaço, deve colocar-se dedicação, afeto para com os jovens e as crianças da catequese. Mas também os pais de famílias, que são os primeiros catequistas das crianças, para que transmitam não simplesmente uma ideia, uma doutrina, mas o grande amor de Deus. Amém.